LINK! LINK! Acorda filho da mãe, você precisa salvar a Hyrule! Afinal, estão todos perdidos agora! Como assim o quê? Não se passaram 7 anos, parece uma eternidade! Calma, já volto! Ei, você! Anime mais! Anime muito mais! Afinal, Hyrule será salvo por você! Sei! ANIME! Finalmente chegamos ao reino de Hyrule! Essa, LINK, é Hyrule Field! É um lugar horrível, muito horrível! Ah, mas eles vão encontrar a Zelda, então... Lá vai essa ocarina! Urgh! Lá vai essa! O que é isso? O que é isso? Seria ele forte, ágil e adulto? Ou apenas um fracassado? Segunda opção Olha, eu vou te livrar desse castigo e vou te pular pro final do jogo, ok? Olha, eu não acho que isso seja uma boa ideia, então... Bosta Adulto? Ou apenas um fracassado? Segunda opção Olha, eu vou te livrar desse castigo e vou te pular pro final do jogo, ok? Olha, eu não acho que isso seja uma boa ideia, então... Basta Aaaaaaah! 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 Aaaaaah! 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 Aaaaaah!